RAP, 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 RAP do PM Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior se eu achar, hein RAP, 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 RAP do PM Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior se eu achar, hein Quer rodar, quer rodar, PM vai te ensinar Quer rodar, quer rodar, PM vai te ensinar Desembarca, não reage, é a meloda abordagem Desembarca, não reage, é a meloda abordagem Atrás da moita com o cap na mão Estou sempre na distal, sou o PM Ratão Dança da viatura, dança da viatura Dança da viatura, os playboy rodonatura Dança da viatura, dança da viatura Dança da viatura, os playboy rodonatura RAP, 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 RAP do PM Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior se eu achar, hein Rap, 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 rap do PM Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior se eu achar, hein O documento está fora da ordem, fora da nova ordem estadual O documento está fora da ordem, tu vai ter que morrer em cem real Os PM vem de moto, vem também de viatura Mas no sul, em Porto Alegre, tem outro tipo de dura Pocotó, 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 pocotó Obrigada, pocotó, 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 pocotó Obrigada, pocotó Eu vou abrir teu porta-mala, eu vou abrir teu porta-luz Vai escolher tuas paradas, essa dura tá uma uva Vai PM, vai PM, vai PM, vai PM Ai que bom seria se o flagrante eu achasse Flagrante eu achasse Ai que bom seria se o flagrante eu achasse Flagrante eu achasse Ligue, marri, toma pra fora da janela Ganhar dinheiro no asfalto e esculacho na favela Pi, 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 mim, marri, toma pra fora da janela Ganhar dinheiro no asfalto e esculacho na favela Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, tapinha no playboy Todo mundo treme quando ouve a sirene assim ó Dispensou em tocar, dispensou em tocar Dispensou em tocar, é a polícia militar Dispensou em tocar, dispensou em tocar Dispensou em tocar, é a polícia militar Valor no celular, vai rodar Se IPVA, vai rodar Na lei secar, vai rodar Se arma aportar, vai rodar Se flagrante eu achar, vai rodar Manobre irregular, vai rodar Se não avançar, vai rodar Se a dura te parar, vai rodar Se a sirene tocar, vai rodar